E fala galera, beleza? Mano do Grindelzeira trazendo mais um vídeo de Summons de Bleach Brave Souls E hoje, cara, a gente vai sumonar aqui nesse banner, né, mano, do Itico, Tensa e Ishin É... vamos ver o que que vem, né, Zé? Tá ligado, meus mano? É... bora lá Começar dando aqui sem zão prata e já vai brilhar E a gente vai... não vai brilhar Então, mano, já deixa seu like aí e compartilha o vídeo e é nóis, mano, Grindelzeira Tentando voltar com vídeos diretão, tá ligado? E é nóis, mano Bora lá, 150 Vê se brilha, né, mano? Já pensou se brilha com 150? Já, já é muito raro brilhar Rejeita, por favor, vai rejeitar, pô, isso aí, caralho Boa, menosada Vamos ver Ai, papai Ai, meu Deus do céu Meu Deus Enxizada, bravo do PVP Já veio nos 150, mano Tá vendo, mano? Esse vídeo merece seu like, cachorrão Vai dar aquela moral pro Jim Joe, fi Que, nossa, já começou insano, véi Haha 150, mano Já brilhou um do Bunny Skelsey Jogar 6x, 6 estrelas Vê se vem um Deus novo Já pensou, mano? Se viesse xinho, eu ia ficar boladão, né, mano? Mas... Tá ligado Ah, mano, eu achei que poderia ser o Ryuji aniversário Haha Que bosta Só ancestral, caralho, mano Tô, não Isso aí, ah, pô, saiu em 2017 Mas, caralho, mano, o resto tudo aí em 2016, véi Esse Ryuji sai até em 2015 Ah, esse aí é aquele Hitch Não Mas eu não sei quem que é esse, não Ah, tá Imaginei que seria esse trouxa Hum Caralho, mas... É tudo novo Esse aí, não Esses dois aí que eu tenho certeza que eu tenho 5 estrelas, tá ligado? Ai, nossa, véi Nossa Hum Linjouzera tá partindo essa pra melhor, viu, mano Cê é louco Vamos lá, jogar uns 3 doradinhos, né, mano? Só pra falar que a gente jogou os 3 doradinhos E eu já... Não, agora eu animei pra mandar outro mult lá, mano Cê é louco, ó Vem xinho, mano Agora vai vir outro Deixar no tensa Zunk Hits Vamos ver o que que vem Podia brilhar pelo menos, né, mano Ih, não vai Não, não vai vir outro, né, mano? Não vai vir outro, né, mano? Vem com o monstro, porra Vem com o monstro, porra Vem com o monstro, porra Você acha, amiga, que ia brilhar isso? Cê acha? Ah, esse trouxa, mano Ai, meu Deus do céu Caralho Mano, Step 3, pegando 2 do Bunny Caraca 3 Step 3, 5 estrelas Caraca Vão deixando a gente sonhar Que se fosse a principal, mano Isso nunca aconteceria, tá ligado? Nunca Never Agora vai vir o tenso, quer ver? Esse trouxa é o Stark Ai, Stark Esse Stark vem pra mim Nas duas contas E vem pra caralho, mano Nas duas tá 5, 5 já Vagamóis É costume de medalha, mano E pode vir personagens sazonais, hein Praia Natal Halloween É tudo, meu pitty Vai tomar no seu cu, filha da puta Tá bom Precisa vir mais não Caralho Que bicho chato, a porra Vai Um ticket bom desse Esse povinho personagem sazonal Vem um lixão desse Ah, não Nem Aí, né de Deus Vagabundo, mano Miserável 3 vezes só hoje Filho da mãe, velho Esse aí não Ah, lixo Caralho, mano Que arrombada aquele oco, hein Cara Eu não ia tentar nos xingar Aí o cara vai vender De jeito aí Eu não consigo Vamos deixar no tenso agora Pra gente ver Se a gente fecha o banner pra passeio Já pensou, mano Eu fico de De brolo e duro Só de pensar Olha o tenso aqui Ah, vai rejeitar Tensa Vagabunda Vagabunda, velho Ai, é fora da porra Não é possível Que um ancestral desse Estaria no banner Acho que não Você está louco Estou até mais animado agora Peguei dois banners Tá bom Olha, ela é nova ainda Esquece Resurrection Resurrection Ai, ai Aí o povo vai falar Ai, você falou que não vale a pena Gastar Mano, eu não ia gastar na secundária Que eu estava com umas 4 mil orbs Só que aí eu fui gastar No último momento Eu fui gastar Vou tentar Pegar Zashiro Zarak Tá ligado, mano Acabou que eu gastei Tudo E não veio Olha o PCA Vou jogar no banner Caralho, mano Jogo filha da puta Traçoeiro do caralho 50x não brilhou, velho Vamos lá, mano Joguei esse 10x pra aqui E a gente vai jogar o garantido E acabou Ai, ai Achei que 50x ia brilhar Pro menos dois Vamos lá Mano Ah, eu deixei no tensa Mas eu estou com medo de não brilhar É garantido, pô Vai brilhar Esquece, mano Eu falando merda Olha o Grindelzeira viajando Caralho, Grindelzeira Vem tensa Fechar o banner, mano Fechar o banner Esquece Oh Mano, o cara ficou 4x5 só aqui nessa brincadeira, velho Que rato do caralho, mano Lazarento, chato, velho Ninguém gosta de você não, ô estúpido Filer de merda É, mano Não foi hoje que o tensa veio Mas daqui é naiva, mano Nós já está suave Pegamos o Ichigo e Shin Tá ligado, zé? Ô, mano Quem der na principal jogar 150x Vinha sumbando, tá ligado? Isso Isso não acontece Na principal, não E é isso aí, mano Deixa o like Compartilha o vídeo Me hatei aí Que eu falei que não vale a pena gastar Mas o que é secundária, mano? Secundária Eu recupero essas obras, ó Mano, a principal já é outros 500x A principal eu vou jogar 150x E olha lá, meu parceiro E olha lá É isso aí Fui